A TCL inova mais uma vez e apresenta sua primeira TV com inteligência artificial, TCL S6500. Um televisor com busca de conteúdos específicos, como nome, gênero e muito mais, informações sobre trânsito, clima, curiosidades, milhares de aplicativos para você fazer download e interagir com o produto. Essa televisão vai surpreender você no mercado porque ela tem um comando de voz e controle de automação residencial. Uma revolução de como você vai ver, ouvir e interagir com o seu televisor. Vamos conhecê-lo? Para aproveitar uma infinidade de possibilidades, é muito simples. Basta você fazer o seu login com a sua conta Google e se divertir. Ter um televisor com sistema operacional Android oficial da Google faz toda a diferença. Aqui você vai encontrar o Google Play Store, a loja virtual com mais de 4 mil aplicativos. Podemos fazer buscas direcionadas ou simplesmente baixar aplicativos de mídias, músicas, notícias e ferramentas, entre outros. Você encontra também o Google Play Movies, centenas de filmes para você alugar ou comprar. Faça a busca por gênero ou os mais assistidos, veja a sinopse dos filmes, o elenco para você decidir qual vai ser o seu entretenimento do dia. Google Play Games, a parte que eu mais gosto. Antes, eu só conseguia jogar nos meus smartphones, na tela pequena. Hoje eu consigo jogar na minha Smart TV S6500. Olha a variedade de opções que você pode encontrar. Google Play Music, basta logar sua conta Play Music e curtir o som na sua sala. Suas músicas favoritas diretamente na sua TCL S6500, que será o centro de entretenimento na sua casa. Viu quanta interatividade, quanto entretenimento você vai ter em casa com o Android TV? Os aplicativos de vídeos on demand mais populares do mercado estão presentes na S6500. O Netflix, o YouTube e o Global Play. Sendo que o Netflix e o Global Play, você tem acesso rápido com apenas um toque no botão. Sistema Android TV, você pode personalizar sua home page. Veja como podemos transformar e adequar sua página principal de interação entre a sua televisão e você. Agora a parte que eu mais gosto do televisor, a parte que eu mais me divirto. O comando de voz. Apenas um toque no botão e eu gerencio a TV por completo. Não acredita? Veja só. Você pode interagir com o sistema de comando de voz, fazendo perguntas aleatórias e obter as respostas muito rapidamente. Como por exemplo, que horas são? São 11 horas e 49 minutos. Ou então, saber do clima. Preciso sair de guarda-chuva hoje? Vai chover em São Paulo hoje à tarde. Ou eu tenho um compromisso na Avenida Paulista e quero saber qual demora que vai levar para mim chegar lá. Qual a distância da Avenida Paulista? A distância de Avenida Paulista até a sua localização atual dirigindo é de 12 quilômetros. Sua primeira TV com inteligência artificial. Comando de voz. Google Assistant. Controle a sua casa através do comando de voz. Conectividade é a palavra do momento. E na TCL S6500 você vai ter Wi-Fi integrado 2.4 GHz. Maior transmissão de dados entre o roteador e o televisor. Bluetooth 4.0, onde você pode ter a possibilidade de conectar Soundbar, tem um da TCL que é excelente, Headset, teclado e mouse e o principal, Joystick. Imagina, aquela lista de jogos gigantes que você baixou, jogando pelo controlinho ali, bem tranquilo. Uma coisa que faz toda a diferença em um televisor é a comunicação do seu smartphone com a televisão. E esse televisor tem Chromecast Building. Quer dizer o quê? Que tem um sistema Chromecast já dentro do televisor, onde você pode pegar uma informação do YouTube, por exemplo, que você está usando no seu celular, transmitir essa informação diretamente para trás da sua televisão. A televisão vai rodar o programa que você está assistindo, enquanto você continua gerenciando outras possibilidades no seu celular. Falamos muito sobre o sistema operacional Android e a inteligência artificial, mas qualidade de imagem faz toda a diferença em televisores. Essa TV, a série S6500, ela produz imagens com detalhes deslumbrantes, com reprodução precisa de tons claros e escuros, devido às tecnologias HDR e microdiaming. A qualidade de imagem desse televisor é lindo, mas o seu design faz toda a diferença. Borda fina, espessura slim, que confere ao produto modernidade e sofisticação. Isso é TCL S6500, Android TV oficial da Google.